Salve, salve baseada pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos, hoje estamos aqui novamente para abrirmos muitas caixinhas do CSGO.net Estamos com 410 dólares e se você quiser entrar no CSGO.net assim como eu, o link do site tá na descrição, clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda E utilize o cupom promocional SAULO, S-A-U-N-L-O pra você ganhar 40% de bônus no seu depósito Além disso, você usando o cupom SAULO ainda participa de sorteios mensais e o sorteio mensal do mês de agosto é de simplesmente uma carambite Doppler no valor de 4 mil fucking reais Então pra você participar é só usar o cupom SAULO e mandar print no formulário que tem na descrição Quanto mais vezes você usar o cupom, maior a sua chance de ganhar Vamos lá, clica, eu tô com 1.410 dólares e eu quero ver o que a minha caixa vai me proporcionar hoje Eu vou abrir tudo na caixa SAULO Bora, tô confiando, velho, tô confiando na caixa SAULO, vamos Vamos, vamos, vamos SAULO, vamos, pelo amor de Deus Me dá alguma coisa de bom Ó, já veio aí uma ALP e uma AK, ok 150 Vamos na calma, vamos tranquilão Tranquilão, de passo em passo Vamos ver o que vai dar de gold Uhul, uhul, luvinha carai 309 dólares, veio o ALP, BOOM, AK, NEON e luvinha Mano, segunda abertura de 10 caixas, ou seja, 20 caixas Com 20 caixas eu ganhei a luva, papito 20 caixas, uma luva, é isso Vamos lá, 30 caixas agora 30 caixas agora Vamos, vamos, ai meu Deus Ok, ok, ok Veio uma casa imóvel, tranquilo 147, tá Ainda estamos tranquilão Mais 10 Ah, e agora foi estouro Mais 10 agora no modo rápido BOOM, ok, 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 ok Foi ok Vamos lá, mais 10 Ai, velho Nossa, se para Boa, 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 boa 300, uhul 300 de novo, papito Respeita, chama, chama Uhul Chama no rei do profite Ai sim, carai Dá para abrir mais 4 no modo rápido Boa, boa de novo Mano, agora eu vou vir aqui no contrato E vou colocar tudo o que eu não quero ficar para mim Tá ligado? Naquela pegada, ó Naquela pegada, tipo o que, ó 10 itens Ganhamos uma De 18 Puta merda E a bala 10 de novo 67 dólares 67 dólares Virou uma Handwrap Scouting Sensacional Uhul Gode demais Papito Pior que eu acho essa luva Maravilhosa, mano Eu acho essa luva Sensacional Vou pegar ela para mim Com certeza 70 dólares Virou 27 Abalo agora Abalo Vai, clã Último contrato E vai ser um contrato mais caro De 187 dólares Tá, veio uma Red Laminate de 125 Mano, o que eu vou fazer? Eu vou solicitar essa luvinha para mim A gente conseguiu fazer um contrato De 60 dólares Virar uma luva de 258 Foi muito absurdo Isso que a gente fez agora O que mais que eu vou pegar Para mim, velho Eu vou tentar pegar Essa luvinha aqui De 150 também Porque foi a luva Que a gente ganhou Abrindo a minha caixa E ela é bem legal também É uma luva Hydra Case Hard A gente pode ser Que ela venha com bastante azul E, mano Temos aqui 800 dólares ainda Para tentar alguma coisa Mano, eu acho que eu vou Na caixa de faca Eu vou vender tudo isso daqui 818 dólares E eu vou abrir Três caixas de faca De uma vez, velho E seja o que Deus me eu quiser, papito Ai, se parasse aqui, hein 120 a bala Peraí, 126 A gente vai abrir 4 Vai, mano Foda-se Ai, por que eu vou fazer Essa doideira, velho Eu tava no Profit Monster Pra que eu vou fazer Essa doideira? Mas vai 500 dólares 174 Ai, velho Eu falo pra vocês Por que eu faço Essas idioticas Também eu tô com sono do caralho Mano, esse kit fica foda, hein Essa luva com essa faca Nossa, podia muito dar bom Isso aqui Deu merda Porra, velho Eu vou fazer um vídeo Em busca da Carambitlore Pra combinar com essa faquinha Que a gente acabou de pegar, velho Essa faquinha é maravilhosa Chegou aqui a luvinha A Hydra Ela veio pouco usada Vale 195 dólares Deixa eu ver O float que ela veio É 014 Não é o melhor float do mundo, não Mas já vamos aceitar ela aqui Que ela vai ficar maravilhosa Com todas as minhas facas Casey Hartnett, velho Já aceitei ela E agora a gente só tem que esperar A Handwrap Scouting chegar Nossa, mano Era pra nós ter saído muito No Profit, velho Eu fui besta De fazer aqueles contratos Contrato é aquele negócio, né, velho É risco Teve um contrato Que deu muito bom E aí depois Aquele aprimoramento Com 25% Também é muito risco, velho Não faça isso Com suas skins Não faça, não faça Não faça Joga safe, velho Joga safe Que sua chance de ganhar Sempre é maior Ó, se liga na luvinha nova Pra onde a gente conseguiu Essas duas luvinhas Que estão chegando Luva Hydras Aquecimento de Uh, olha a quantidade De azul na luva, velho Quero ver ela agora Dentro do jogo Se liga na luvinha, papito Caralho Que luva linda, irmão Olha essa Pera aí Olha essa print, velho Essa print Se liga Vai, coloca a mão na... Olha isso Que perfeição Caralho Que insano Esse kit, irmãos Se liga Com a minha P2000 Nossa, velho Faca Blue Jam Com uma luva Blue Jam Olha isso daqui, velho Ela tá com muito azul Ali próximo ao dedo Tá ligado? Na mão esquerda Tá muito nice, velho Eu gostei demais Deixa aí nos comentários O que vocês acharam Agora vamos esperar A luvinha Caution Chegar, né Pra ficar como No estouro Chegou a faixas Cuidado aqui também Ela veio veterana de guerra Porém O float dela Veio maravilhoso, velho Veio float 0.456 Que é literalmente O melhor float De uma veterana de guerra Estando entre Veterana de guerra E bem desgastada Então é como se A gente tivesse ganhado Uma luva veterana de guerra Só que com float De bem desgastada Muito top mesmo Valeu muito a pena Então manos Esse foi o Profit do Salão Se você gostou Arrebenta aquele like Se inscreve no canal Na verdade a gente teve prejuízo Só que a gente ganhou Pelo menos duas luvas Muito tops hoje Deixem nos comentários O que vocês acharam Eu venho nessa Um beijão do Salo Pra todos vocês E fui Tamo junto Tchau 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 Tchau